Por favor que não aconteça aquele bug que estava a acontecer ontem mano, juro-te Se acontecer... Eu sinto que está a acontecer o bug Putz, se estiver a acontecer o bug eu vou ficar tão zangrado Tipo, vou gritar no topo dos meus coisas Assim Agora que eu reparei que o teu postagem não abre a boca Nossa, aqui na passagem estamos tipo... Ok, não está a bugar, olha aí Não? Não Vejo? Vejo Mas está muito stretch, nem sequer parece a resolução que eu estou a usar aqui Ai a minha mão, ai ai isto é muito Eu tenho de certificar-me que não vai fazer o bug Para estar a aparecer aqui o mouse, estou mesmo a ver que vai dar Tipo, não aches? Só para estar aqui a aparecer o mouse O que é que eu fiz? Oh, what the hell? O que é que a tal te deve? Nunca? Ok Está a acontecer o bug Tu tá... 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 Não tá não, olha a revolta muito Oh! Yeah! Agora eu posso chegar a Fortnite a streamar no novo resolução pessoal Estus as coisas aí a ver boas quem está a ver a live stream Seu micro não já ligou-se O micro não tá ligado O micro não tá ligado Agora já tá ligado Agora já tá ligado E ao menos, já dei xe tudo dano durante o meu meu carro Sério? Maybe that is called lag? O que é que só estamos tão seguindo? Não sei. Ah agora para o prédio. Para o costume. É o pai. Beijinhos pai. Beijinhos para ti também. Oh não está a acontecer o bug puto. 316 no scopes are ready. Get rekt. Não podemos dar raids em lag stream senão o pai está a ver. É que não podemos mesmo senão o pai está sem place. Olha eu só vou para a cor principal. Já estou ali. Não vai para cima. Não vai para cima. Tem gente. Tem gente. Tem gente até baixo. Tem gente até baixo. Salta. Salta. Vai por baixo de tudo mesmo. Tem um bom exemplo aqui neste prédio. Eu estou a soa. Meu Deus. Eu sou o meu. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Tá aqui tá aqui tá aqui. É Playstation ele. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Eu estava a relouve. O que é que aconteceu? A rar. Se dermos raids não nos proibas. Eu estava. Ele viu este gajo. Eu quero ver onde é que são as bengalas, vamos às bengalas agora, tá? Isso dá para um loading screen? Tá bem, eu quero um loading screen. Eu já tenho um loading screen. Olha, olha o gajo! Eu vou clicar para construir, para disparar e olha o que o gajo fazia. Tu tens-te pro meu quadrado outra vez. Para de gritar. Claro. Eu acho que é porque eu tenho tipo o db do microfone muito alto. Tipo, vais ver como está muito alto, está no máximo db. Com licença. Streamlabs. Ok, assim já deve estar bem melhor. Está aqui um cabo a cair e olha uma festa. Oh god, dá-me. Oh god, dá-me. Oh god, diz-me que o god não está com isso. Oh god, está aqui muito calmo. Ok, espera aí. Ok, dá-me calmo. Eu não entendo porque é que a outra vez estava a acontecer tanto com o gajo. E diz assim ao pai, está bem, pronto. Mas não há mal a Fortnite sem gritos. Não, tu vai-te ficar. Vai-te ficar. Vai-te fazer ficar sem Playstation. Dessa maneira é que está para dar a ideia do teu pai. Eu sou o ganda pro cara. Eu sou o ganda pro Zonin. Eu sou a ganda pro Zonin. Eu sou o ganda pro Zonin. O que é que as pessoas nunca aterram na casa cinzenta? Tipo assim, mas já não chega. Chega chega. As pessoas são não bom porque já tem lá gente. A maior parte das pessoas nunca vai porque tem gente. Normalmente já vai gente para lá. Não, não vai. Tem gente, tem gente, tem gente. Não, não, não. Não, não. Vai cá, vai cá. Filhada. E o Imo? Não, 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 não. E depois o pai nunca se viu. Esta, 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 esta. Eu vou ficar à espera dela. Tens uma fama, estás exact. Tens uma fama mesmo. Isto está muito alto. Ela ainda não veio aqui. Ela está em cima. Ela está em cima. Eu vou abrir o chester, ela vai ter que ir. E... Ela está em cima. Eu acho que era melhor... eu acho que era melhor para me aposar. Eu acho que era melhor para me aposar. Ela não estava lá em cima Ela pirou, cai atrás-me Mata pela venda Ok, é outra Eu tenho um microfone aqui também Já foste Meu Olha a cara da minha gaja Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh De Mas você está seguindo a ERT Eu quero o ERT Estavaorter Quando chegamos àquele top Aquele top آIf Não estava em live sério Faz o teu emote mais raro O emoto mais caro é este Yeah Sober Meu Eu querem fazer os bengales Não sabemos onde é que está Olha isto, está aqui desde a season 1 E isto também A única das coisas que temos compradas Isto Dev Se eu não tivesse o dev Toda a gente tem um outro dev no Fortnite Tem um infinito dev Ao 100 é o grade para o dev Deixa está, deixa está O infinito dev 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 ser um dev normal Devia ser um batadão Sabes porquê? Porque não faz sentido que o infinito dev dev Tipo não tem sentido que vocês compram O dev já esforçam na loja Vamos ver A quantidade de uma barre Mas não devia Devia ficar na loja o tempo todo Ia devia ser um imold permaneiro Olha bugou uma É assim a gente, ok? E depois... Olha, se for gente para o topo, não vais para o topo. E se for gente para a mini-banana, vais por baixo de tudo, tá? Essa era a que a gente estava ao meu lado! Tá, tá bem, já entendi. Eu tenho que abrir o glider já, se quer, pelo menos se vai assim. Faltavam umas pessoas e já estava muito desconhecido. No PC morre gente muito rápido. Olha, vai morrer no sonho. 3, 2, 1. Ah, gado, ah, gado. Ah, gado. Eu tenho outra varanha. Já tem gente. Baixo de tudo, baixo de tudo, baixo de tudo, baixo de tudo. Muito complicado. Deixei! 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 Eu vou me matar! Tá casada! Mataste! Mataste-o! Eu fiquei! Ela acionou! Aaaaaaah Vou reventar com todo Mande um pai Partem-se agora Todos o cais Vem aqui YOLOOOOO Olha que eu morro Não morreu ninguém Masile Não morreu . 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 O que é que morreu? Não podemos ir às bengalas e se suicidar-nos? Eu não sei onde é que estão com as bengalas. Ok, vamos a Shifty Shaft, então. Eu quero ir para a bengala que sabes onde está a entrar. O que é Shifty Shaft? Não sei mais nenhuma porra. Procura-me, né? Procura-me, né? É claro que sim. Vamos nessa, mano. Olha, mil partidas jogadas de esquadrão e nem tenho vitórias. 600 partidas solo e só tenho 19 wins. Seva com a música e se inscreveram. Gente, elas me mandamER uma música que elas tean. Gente, não conseguem vergonha. Eu acho que sim, eu acho essa música. O que é isso? A gente não resolve vergonha. Você não resolve a música. Não, não! Meu Deus! Não, não! Não, não! Não, não! Meta agora na live stream! Meta o som, olha o gato! Capi! Meta agora na live stream! Olha o gato! Capi! Não, não, não! Olha o gato! Olha o gato! Olha o gato! E os 5 que estavam a ver foram... A sério? A sério? Eu apresentei e as pessoas estavam a ver a live! Please, volte! Não há maneiras! Olha a cara de pai na cara! Nuno! Se os espectadores vão, vão! É! 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 Na montanha mesmo onde estou a apontar! Já a viste? Já a viste? Nesta montanha! Não faz nada! Está na montanha que eu marquei! Mas você está mesmo na minha frente! Olhe! Nesta montanha onde estou! E ainda bem calma! Vai ver que tem! É! É! Basta, olha! Não precisa passar por ela! Basta passar! Eu não sei onde é que está! O outro é o outro Aí tem gajo! Um, dois, três E agora não tem ninguém Olha este bug Não deu Este bug é que vai bugado Um bug é tão barato que nem sequer é focinho Ok, já tenho AR e já tenho choc Juro, se não encontrasse uma única arma nessa casa Juro que Isto é um underground, sabias? Não Esta ou não? Não acredito Nunca trouxe mesmo nenhuma arma Sim, sim Bem ao menos, fiz uma arma Que a pedra de revolver meu Eu vou tomar a R que eu tenho Como uma pedra que ia dar revolver normal? Está bem ... Os dos 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 tem mais um vídeo de Fortnite Fortnite Estão prontos para morrer? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Taca-lá. Taca-lá. Queres ir arrastar o carro? Só tenho uma raiva. Só tenho uma raiva. É melhor que nada. Eu tenho uma TNT. Bem, manda. Oh, eu vi. Manda COVID. Temos que nos aproximar. Não tinha 4. Agora lançamos. Para cima. Estou em cima. Estou em cima. Estou tentando mandar lá para cima sem ser visto. Colby. Colby. Não vai dar. Colby. 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 Ah, só uma rival. Outro rival. Outro rival. Outro rival. Shotgun. Eu não me ataca. Vamos, porra. Não vai deixar ser pux. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ac griefel. Ah, não dá para entrar. Estão em baixo. Não, não playback. Estão ali, estão ali. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Acho que vi. Eu vi. Eu vi. Acho que vi. Parece que ele vi alguma coisa ali a mexer. Uma Aranha Para ai Eu fico a ver aqui Isto é normal Os gachos podem disparar-nos daqui Isto não é uma grande coisa Oh já vi Foda-me 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 Estou a disparar contra eles Não temos sniper Não temos sniper Tem sniper Que falhão-se Para-se amiguinho Não sejas agressivo Cuidado Vê o lado esquerdo Está a rachar Vai 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 Matar tu Matei Porra 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 Eu estou a partir Isso Porra Não acredito Não acredito Sim Sim Noob Noob Deu 20 danos Juro-te Olha Juro-te que eu deu 20 danos O Fortnite é que é bugado Estava a botar o gacho O gacho esperou contra ti Só que depois ainda quer O tatuaste a Mónico Olha 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 o que tu ganhas Eu quero Caraca calma Eu estou a pesquisar a noite muito rápido Até logo Até logo Até logo pai Tchau Até onde comando Ok acho que está aqui a dizer uma que está em Lailing move Acho eu Já 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 Onde está em Lailing move Está aqui ó É aqui ó Está aqui ó Está nesta montanha Agora Eu não sei o local exato Bô Tentando acertar Tô me aproximando Meu cabal tem их Não sei o que é isso, não é o cavalo de 32 Não sei o que é isso Se eu não sei o que é isso, não é o cavalo de 32 Se eu não sei o que é isso, não é o cavalo de 32 Não é o cavalo de 32 Vamos tentar na autocafeira, não custa 30 minutos aqui E aí vai lá gente surpresa Ou vamos para o bosque Para encontrar a Ana e depois lá É melhor irmos fazer isso Não sei o que é isso Não sei o que é isso Jovem, Jovem O que é isso? Augusto Augusto, sério Cacopul Cacopul Espera aí, a música do autocafeira Alguém já morreu por uma queda Olha, vai morrer alguém 3,2,1 Ai meu Deus Olha, começou a tempestade Olha alguém aqui Recruta no Cacopul Vai morrer outra pessoa 3,2,1 Não há ninguém Oh morreu Era um lixo Não há ninguém Não há ninguém Isso era da coisa, então eu vou já a bengala Vou passar por ela e depois o azul Está ali ó Tem umas casas aqui perto Oh my god Esquece Só não tem Por isso é que se chama Acho que é um piqueque Tem gente Pega uma rifle hoje Sou putista Vou ficar com este sitio Mas pede mais O que eu estou a ouvir? O que eu estou a ouvir? São os rifts Acho que é de cá de baixo E ai de cá de baixo São aqueles rifts secretos Cara, aqueles sustos pra caralho Também estou a ouvir É puta, é bem creepy Não é creepy, mas daquela pessoa que sai É diferente dos que eu conheço Não, isso é um rift normal Isso é um rift normal Isso transporta-te, olha e entra Oh, oh, oh Estás no mesmo sitio Só transporta-te por dentro a base Oh, oh Os ursinhos estão vendo no mistério do Fortnite Gente que está a fazer algo Há um ursinho por ai No Fortnite que não recebe o ursinho Tá bem Nunca vi Nunca nem vi Olha a live Já não dá É que eu tinha encontrado É que eu tinha encontrado Está aqui, gander What the heck? Espera, posso que eu quero Isso é shotgun Tenho de matar tudo Isso agora é, gander Não dá, não dá Então já que aprender É fazer a cena do spam Mete no weca Assim dava um tiro de Q Depois mudas para o Depois Olha, eu estou a levar mini Depois eu vou marcar aqui Porque tu já sabes onde está a coisa Marca o sitio onde estou os mini Eu marco o chelo de 50 Eeeh shotgun é statico Já não precisa de shotgun Eu sou burro Eu sou burro I3000 A estado está a transporte Ahful Espera! O que? Eu vim até aqui! Por qual? Foste por qual? Por este aqui! No meio? Aqui! Agora vai ficar chato! É outro camal? Nem penses! Pelo menos uma coisinha! Não tenho nada! Alguém está a falar bem de mim e mal de mim! Não é, mano? Estás com os fones! Sim, isso é verdade! É destes vocês que estou a falar! Ah! Mano! Outro shield 50! Outro shield 50! A sério? Levas? O que é? O que é? Não! Consegui! Tá com um beado! Coitado! Coitado! Este é o meu! Sete de madrugas! Outro sim! Sai um de vocês! Caralho! Mano! Tu tens um shield 50! Vai ficar aí! Eu estou lá mini! Os mini! Ah! Ainda está marcado! Os mini! Estão aí! Bora para a bengala! Bora para a bengala! Embaixo que eu saiba tem... Um rift! Agora temos que ir para a bengala! Eu tenho! Usamos o rift! Também tem! Não contou o meu! Não! O rift temos que usar para ir para a safe! Ou então não! Porque acaba está a bengala perto! Ah! Então vamos usar! Vamos a partir da bengala! O rift tem aqui! O rift tem aqui! O rift tem aqui! Mas não sei se tem mais! Ou tem mais! Ou este é daqueles! Ou este é daqueles! Ah este é daqueles! Espera aí! É daqueles não! O rift está aqui atrás! Ah! Eu vi em aqueles! O rift estava no que era! Estás aí! Porta aí! Porta aí! Porta aí! Porta aí! Porta aí! O que é que está o rift? Uh! Tu! Eu vou apanhar! Eu vou apanhar! Ok! Vamos passar lá! Vamos passar bem perto! Contou! Passei tão perto aqui! Tinha em um avião! Estás o Jard? Já. Onde? Espera aí! Por aqui! A quinta do São Martinho! A quinta do São Martinho! Eu não sei o que é que vai contar! Eu preciso de uma triagem! Isto aqui vai em chest! Isto aqui vai em chest! Pronto! E outra vez! A porra do ursinho! Mano! Mano! Que isto! Estou acertando na casa! Isto aqui vai a mini! Só vou salvar mais estes! Puto! Estes ursinhos andam literalmente por tabular no Fortnite! Pessoas já que vão fazer conspirações que eu sou o satanás! Tinha em um rift! Queres apanhar o avião ou outro? Andar o rift! Olha! Já não precisa ir aí! Porque aqui! Eu acho que é bom! Eu acho que é bom! Eu acho que é bom! Eu tenho uma ideia! Quero fazer mais um! Quero fazer mais um! Já não consigo lá mais mini! Eu não vou! Olha! Não! Eu acho que é melhor apanhar o avião do que o rift! Não! Vamos para o rift mesmo! Então espera! O que é que ele disse? Estou! Que placa de motel! Eu tenho mais metal que madeira! Acho que é! Acho que é! Fim de motel! Fim de motel! Feito pouco! Pim de motel! Não! 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 Tem uma coisa! Tem um gato com uma filha! Que faz 3! E o negócio! Só 3! Liga! É! É! Liga! Ainda um bicho Tem aqui um avião Ainda não o beijo Ainda não tem dois É que tem dois Quando não é um até cá Só tem um Está ali um avião caído É normal não só tem Tem gente morta Está ali luto Tem uma escaritua, eu vou lá Não vai morrer Vem comigo Vai levar a snap Agora que eu reparei Falta muito Falta muito Vai lá deixa-me ir Deixa-me 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 uma Bora Bora Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Estão no balapeno Balapeno e eu quero Comissão Com muitas a missão toda Toma Thank you Não preciso do caral Olha 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 Agora vamos ouvir Temos nos vazares Temos de nos vazares Temos de nos vazares Rápido 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 É uma pedrinha É uma pedrinha Eu não sei o que era Só sei que não era Ninguém Ninguém? Eu vi um avião lá para o fundo Não sei se é boa ideia Só se usar para ir para o hambúrguer É boa ideia É boa ideia Não sei se é boa ideia Não sei se é boa ideia Vai agora Marca uma coisa Este avião já não está aposido Acho que é Mas é um dourado Ó Já vou Inscreter me dá uma montanha Uma montanha Não vai sim Já sei Eu se veí Rezar ochi Que dunno Cuidado We're still We're still Entram We're still The прошobs Ań Bachelor I'll come next I'll come next Que graças mano! Vamos embora! Vamos embora! Tchau! Os gás não chegam ao rift! Yes! Yes! Ele vai apagar no avião! Ele vai apagar no avião! Ele vai apagar no avião! Oh yes! Ele vai apagar no avião! Nenhum rift! Eu tenho a sensação que vamos morrer para aquele gás lá Oh! Oh! Deixa a polícia! Eu quero mudar a graça! Oh! Derra-te lá! Derra-te lá! Vai! Puto! Muda ou não? Muda! Eu vou me stampar! Eu vou me stampar! Eu não os vejo! Eu não os vejo! Por que é tu? O que é tu? Ei! O que é que é que é tu? Estamos a tentar rachar! Eu não gosto de nada se vai parar no fortemente. Porquê eu cá? Bombas! Bombas já foi! Está a dar rir vai! Finaliza! Espera finaliza primeiro! Boa sorte! Constrói! Boa! Boa! E toma a sniper ainda mais! Puto já chega! Já chega a te snapar! Vamos ter metido! Que saliste 8 e 7 de vida! Tens uma ideia Vamos aqui a acampar um pouco Espera preciso para o rifle aqui Tens bueho Tens bueho! Tens bueho! Tens bueho! Tens bueho! Tens bueho! Acho que tem o peço lado não tem? Não! Paguei todo! Oh espera! Tem uma solta azul! Pega nele! Eu tenho uma... E tudo? Pega tu! Assim ficam a ver! Rápido! Espera! Como é que nós conseguimos visitar? Se isto não é nosso! Foi eu que costumou isso tudo! Desperdiça de materiais não! Espera que não! É que eu estou chegando! Estou falando aqui por materiais! Não, espera! Não, espera! Mete o cano na boca e eu vou disparar para te matar! Olha! Dá-me um bocado de matar! Eu deito muito! Dá! Dá! Split! Oh mamã! Mete o cano na boca e eu vou disparar para te matar! Espera! Também tens meio repomp! Taca-o! 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 Eu vou agora! Tu não há boia! Estás aqui em binding! 10-60! Entra-te! Entra-te! Espera aí! 10-60! Olha! Eu vou-me ter as duas minhas! Espera! Espera! Tu não pudiste! Tu não pudiste mini! Tem mais! Acho que não! Tem medas! Tem máximo! Tem máximo! Tem ali umas! Tem mais! É mais! Vamos lá! E aí? Eu também posso parar pra tirar! Ele fica se animada por mim! Ok, vamos lá! Eu vou te dar! Eu vou deixar! Tudo isso! Por... Ate! 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 Hora! O que eu tenho? O que é aquele mas! Uh! Oh meu Deus! Isso parece só um false gormish! Oh ya! Tenho que fazer xixi! Tu estás a... Eu também tenho Fica-se com a cabeça Fica-se com a cabeça Tu ouvi rockets passar por nós Mas estão a passar por ti Mas estão a passar por ti Mas estão a passar por ti Despaça! 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 Eu tenho muito de fazer xixi! Voldemort matou Samuel Daiti de hoje matou Vr57 E o... E o... E o... E o... E o... Ok, vou tentar Vais tentar Vais tentar Vais tentar Vais, 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 vais... 10, 2, 1, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3... Confiem! Damos! Damos dentro! Mano! Pá! Pá! Está transparente! Está transparente com a esta decisão? Estamos dentro! Estamos dentro! Estão dentro! Vamos dentro! Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Tu é um gajo Não mexas Não mexas Oh my god Tanta vida Vamos Não faz nada Nada Tanto vivo Ele não está Ele não está Ele está para lá Olha ele Red no Raider Red no Raider Eu vou meter Man eu vou Eu não quero dar miss click Snap 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 Ele não ouviu Abateu sem mira Oh my god Oh my god Agora não podemos dar miss click Espera ai Estou tentando ver esses bens Existe um bug que consegue ver para a parede Já não consigo fazer É assim É assim Espera ai Dá para passar? Não dá Não dá Tu não Estou tentando ver 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 Por que está ali um brin? Oh my god Vem lá Está aqui um brin Está aqui um brin Está aqui uma pampo Está aqui uma pampo Estou tentando ver E de nada eu vi a ti Para o teu kit Agora temos de estar fora Porque vamos visitar por trás Eu já me vou preparar Ai 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 Estou com um cagaço Estou com um cagaço Puta, o meu dedo me chamou para baixo, quase deu esse clique Olha para o meu aqui, está distraito Olha a diferença A save esfriou para nós Espera, vamos ir e estar por aqui Espera, dá para ver assim um bocado Vê pelas bolinhas Partidinhas Oh,ば Nossa Vai para cima, vai para cima Para cima decreasing Esquece Ele não nos vê nali Que ideia! Eu não tenho nada Eles não vêm por aqui Nós estamos deixando a B Eles estão foderando a Balfa Como é que? Arali Nós estamos indo Nós temos que sair Isto é uma situação muito má Nós temos um estado Tenta descontar assim Eles não passam plays Afinal ele não passam plays Aliás faz Nós estamos aqui dentro Não acredites Isso vai ter muito mal Já sei que vamos perder mais ou menos vamos até aqui Fechou para nós Mais ou menos Nós vamos ter que sair logo Olha quando matarem vamos sair E твоi eles não tem nós Eles não sabem É dois dois Eu acho que é dois dois Devo? Devo? Devo Um ali Eles iam acertar Vamos tentar ir assim Vocês não sabem Olha como eu estou indo Isto é muito arriscado Eles vão começar a fazer aquela siana Inconstrui! Não, não, não dá, não dá Vai, vai, vai Como é que está o outro gajo? Como é que está o outro gajo? O outro gajo Oh, oh Mano Não Porra Mano Como é que eles conseguem sempre um dia para burro? Desgastavam um da gampia Não acredito Desgastavam um da gampia Não acredito Porque eles sempre eram a morrer Eles conseguem sempre mandar um headshot e eu não Eu mandei um headshot para 150 Estás a brincar Headshot deve estar por 150 A sério mano Oh, joguem aí Nice 150 num headshot sniper Ele devia ter morrido 150 150 100 Deve ter pagoado O que é isto? Espera aí Será que o gajo fica aqui para mexer a boca Por causa da música Mas como eles podem لم Zigar Estássimo Queria Stop Quede 想 Já vou passar, clicaste, já sei, aviante. Não me preocupe, vais ficar na revolução da mema. Ai que livre. Ai que livre. Como é que está no serviço de pariamento? E ai, eu sei. Quarto, meu Deus, eu dei enrede. Vamos experimentar. Não, não, é que eu estou a squad. Like I care. Não. Tô triste. Fale-se que ainda não é bem difícil, senhora. Nada de campers. Vai, dá-lhe. Já, tá bem top. Nada de campers. Nada de campers. Fui opro. Fui opro, que disse camp. Como é que veste o loading screen? Ah, bestiário. Coisa. Licas. Aquelas saídas. Ohhhh. Acertes na cabeça, acertes o dano considerável. Não me diga. Tá bom, é fixe este. Eia, mantém-se que já já saíram. Vamos lá. A minha palavra é para ficar sem bateria. Vale spam de shotgun. Vale spam de shotgun. Vale spam de shotgun. Isso já é spam. Vale spam de shotgun. Vale spam de shotgun. Vale spam de shotgun. Mano, tu literalmente spamas a shotgun. Porque é a arma que tu mais usas. Tecnicamente. Mano, eleva de acara. Vale spam de混erts, Não, não, não. Não, não. Eleva de acara. Oh, Deus. Dois. Ties. 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 Tchê? Tchê? Ok, vamos ter aonde que ele está chegando. Sei que ele tem de esquecer. Aonde que ele está chegando? No, vamos ver jamais em si, tio menos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Onde é que é? Não, 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 não. O que é que era? O que é que era? O que é que era? Errou! Era um acionso de credo Era 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 Não pode me ter vida nem a mãe nem depois Depois fica com o cote do x1 Opa 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 Ai, eu cheguei um agutamento, pô! Começa a ver os comentários todos, não sou eu o Domba Lai Mas eu já tirei Não, não fureste a Atical Já gosto de ver os comentários Já gosto de ver os comentários Já gosto de ver os comentários Outro? Outro? É, eu vou ficar com essa só pra tu não ficar nela Não, não, não há Não pode gerar muito em casa E aí? Vocês inventaram com armas que não podem usar Ah, não, não Eu fiquei com ela Dropa Seja boa É não dropar a heavy shot É não dropa Eu não sou eu não Eu não dropa Eu vou para jogar Eu não fico Eu falo Eu vou para jogar Eu vou para jogar Eu vou para jogar Eu vou para jogar No while nós vamos lá Eu vou para jogar Vão para jogar Vão para jogar Vamos lá Apagar Chega E, agora é para jogar Pera, 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 pera Dá uma volta, dá uma volta Desculpa, 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 desculpa Para! Agora deixa-me dar-te dois hitos, então vai Não, começa Não, mas começa, eu não tenho que trepar nem rápido Eia, não tenho materiais Não tenho tantos materiais como tem Isso não vale, isso não vale, isso não vale Isso não vale, eu ex-soldo ou não? Não contou Não contou mesmo Oh my god Está contando, just kidding, não estou nem pexig You're too sexy Ê § Os maus Os maus Isto é abenço Ok Acho que é meu Tem calma Espera, o que? O que é que eu disse nos jogos é sério? É tão triste, é tão triste Eu não tenho trap! Eu não tenho trap! O que é que é de trola? Eu não tenho trap! Tu nem testes trap, é diferente? Eu não tenho bouncer! Eu não fiz bouncer por cima! Eu nem cheguei a usá-lo! Mano, eu ganho da tona até que ele acreditou! Eu estava a dizer, mete trap! Para mim, mas eu não estava a meter trap! Você está a organizar traps? Vou usar trap! Ele vai usar trap! Deixe o bouncer por perto! Mas ele vai a gente só! Mas ele vai a gente! Tente! Eu não tenho material! Eu não tenho material! O que este? Não seja isto! H.I.I.I.I.I.I. Pa pa pa! Aba! Olha, já me amasearam! Eu tô aqui a recorrer material! Estás-me a matar, mano! Tu tens metal aí. Estressa, tu estás com muito mais material que eu. Estás a aziar. Tu vais lá no metal... Olhem! Não! Então não diga sensaciones. Olha, sou com tudo. É para mim. Olha aí, não está a valer. Eu pensava que precisávamos de material, bebê. Ai, não aconteceu. Não aconteceu. Não vale a espendaia. Tu próprio disseste. Agora nasceu. Agora nasceu. Já chega de batalha nos dois. Está no meu pé. Caramba. Eu acho que bati com o pé na pôr da cadeira. Agora eu preciso de vida, senão não me ajudo. Não vale ter vindo a meio. Não vale ter vindo a meio. Na batalha não tinha começado. A regra é tua. A regra é tua. Portanto, não vale nada. Olha isto. Vai ajudar. Vai ajudar. Vai jogar a pôr. Porco. Porco da pessoa. Ok. Porco da pessoa. Porco da pessoa. Estou a ver assim. Porco. Eu vou te matar. Eu vou te levar grande a carne. Não. Eu vou te levar grande a carne. Eu vou te levar grande a carne. Olha! Olha! Ele vai correr! Ele vai correr! Ele vai dar balas! Estou eu. Claro que dói. Não! Por que que eu não estou conseguindo editar? Porra! 38! Eu não posso saber a bugada! Ainda bem que eu não estou também. Ainda bem que eu não estou também. Agora também vou ter vida! Agora também vou ter vida! O teste de vida! Mas eu sei onde está viva. Tá, mas eu estou aqui! Olha aí, faz-me deixar muita vida. Também me testes viva. Eu mato simplesmente e pronto! Não! Para! Para! É mais fácil! Não! 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 Oh! O que foi isso? A merrada! Se eu te matar é mais fácil! Se eu te matar é mais fácil! Fogar. Tinha que estar esta sendo construído! Foda! Foda! Como é que eu estou a te matar? A manta vai chegar a vaca gão Estou com certeza de vida malba Estou com certeza de vida malba Quem me tem vida na meia nobalhão E ele mete E a vida E a vida Olha ele A gato Que é o trecho mano Tu és Que é isso? Cara, vais parar Vou fazer solos Vou fazer solos Vais para que? Eu vou fazer solos Existe uma técnica chamada a atrar na ponta Existe uma técnica chamada a atrar na ponta Vá ver se não vai fazer isso Vá ver se não vai fazer isso Vá ver Ai 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 O que é que é isso? Não! Não! Não vou te ajudar Ahh, ai mesmo, ai mesmo, ai mesmo, ai mesmo. Eu roubendo ela. Filha da mãe, que sorte. Obrigado. Foi stop. Muito obrigado por quebrar meu. Não se eu me ensino não, não sei. Filha da vida. Tô baixo. Moiga. Moiga. Passa o banque. Vamos fazer o meu truque. Oi, tá bom. Não sejas porco Estou, estou chegando Ai! Ai! Não me cortei Não me cortei O que? Não me cortei Eu fiquei ali preso Ah mano, eu fiquei ali preso Eu fiquei ali preso Eu fiquei ali preso Eu fiquei ali imprevisto Não, não Eu só te vi parado Eu só te vi parado BAM Não consegue Não consegue Uh Agora não consegue, vou assaltar É, se não te faz É É É É Não A filha também falhou A filha também falhou A filha também falhou A filha também A filha também Porra, porra Ai, por favor Olha lá Olha ai, não vai Olha ai, não vai Tô preto A filha também Ai ai, não vai Lese aí Ai ai O que ele está fazendo? A fazer o que ir agora? Eles estão pegando, eles foram mortos Pois vai Ai eu sou o que é que é isso Vamos jogar por... GOOOOO O que é que eu vou? O que é que eu vou? É que eu tô pegando Olha como estamos já fizemos show aí Oh maior O que isso nem ganha o x não? Estamos ganhando os pros aí A construída agora Agora Estamos tão pros que nem conseguimos ganhar uma partida Me amo Me amo Estás me insultar? Oh, foda! Tu vais parar de chegar ao pé Ai eu mano queaguei na saída até pucaste mal Estás ao ver bem? Acho que tenho um imitado Vomitar de nubice Vomitar de nubice What the hell? You are too sexy and that's why I want to kill you so bad Oh meu deus Oh meu deus Oh já não mei! Já! O cara fica com medo Asso assim Olha não constrói! Tu vais parar com o meu policial? Eu te parei! Eu te parei! Desparaste? Desparaste? Pois separei! Pois separei! Pois separei! Pá! Pá! Eu só vi o tiro na tarta! Eu vi o tiro acertar! Olhei! Olhei! Posso fazer um tiro depois? Não! Não! Então o tiro foi! O que foi? O que é que é que é que estou a tomar sua? Eu choquei! O que você está falando? O que você está falando? Que estranho que mora daí! Assim olha! Eu não paguei! Anda! Anda mesmo! Eu estou aqui! Estupida! Estupida! Pera aí! Fica aí! Tem ensinado! Quem volta! Não, não! Não, não! Não vai ficar na ataca! Uma lição que é velha! Mostra! olá meu olá meu você está fazendo a volta não entendes que eu me basei não, porque eu estou morto olha vou mas estás a disparar olha, para, estás a disparar também estou a deixar Não, olha que eu vejo o teu nome! Eu vou entrar ai! Não, juro! Não escapas! Temos que apanhar o Pokémon! O Pokémon não vai ser apanhado! Ah, você tá exato comigo! Oh não! Oh não! 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 Olha! Onde é que é? É que vai te adiantar muito isso! Não! Não construí-me! Não construí-me! Eu vou capturar! Agora não vai escapar! Não, eu vou atrás! Tem que eu estar a ter capa! Com sorte! Com sorte! Não vou! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Uma porta para trás! Uma porta para trás! Uma porta para trás! Não! Não! Cante o decimal! Não fiz nada! Não posso! Não posso! Eu vou se bater! Você vai se bater! sentivo! NÃO! NÃO! Só fui! E não podes subir no avião! Posso, posso! É que eu gosto, tá? É, eu saí da Guaiana! É como eu morri! Agora é estufa! Não! Não! Mecam! Danca, eu veni, veni, veni! Danca, eu veni... Ja, eu veni, 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 veni! Eu, eu veni, veni! Eu veni, eu veni, veni Por isso é que eu tenho que ir para a playstation Não, para o PC É porque eu tenho que ir para a playstation Estou ao cago do texto Agora estás listado, mas fica sem playstation Eu vou te apanhar Para! Ah, até eu não ganhos Eu vou te apanhar 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 Eu recebi mais caro que eu E ainda por cima está no cheiro Eu tenho mais acuracidade Mais brazbear Eu vou entrar no teu avião Vai, vai Vai, vai Não vai dar não Não vai dar não Ah, mas nunca consegui A tua reação O avião Já morreu Já morreu Muito bem Agora é a minha Não Olha que eu estou aqui vendo Aposto mais aqui Cacarolas Eu vou tirar as chaves daqui Há de sair de material de emergência Cacarolas E tu vai mesmo para o carajo Cacarolas Nããããão Abre Vai voltar Quem não voltar para a batalha no balão Eu já vou voltar Essa é que vai ficar vida Eu vou vir Ação não tem de vida de que eu tenho algo olhe eu estou lá muito jeito da mais não prepare que eu tenho RPG Cheeeeee! Porra é que morria? Ai é? Onde é que tu foste parar meu? Quanto é que eu f***? Quanto é que tu f***? Quanto é que tu f***? Power! Fila da mãe Power! Agh! Pff! Why嘛? Pff! Calma eu não passei! Não é que tu f***? Não André é que tem um cacau. Não, 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 não! F***! Eu não entendo, f***! Eu não entendo! Eu não entendo, f***! Eu não entendo! Eu não entendo! Eu não entendo! Você não entendo meu chuto. Tu não entendo meu chuto. Não é que ele vai para o caralho! Iria-me matar! Gosta-me na minha vida? Não, Astonis, não mata-me no avião Não é que ande no balão! Não fugias! olhe no balhão no balhão no balhão não vai mais um troco parece que estou nesse carro estou nesse carro para buscar o medic kit olha o disparo boa sorte e a força pessoal o bala não está chegando não poderia ter visto coisas mais inúteis não vai voltar não vai voltar para destruir obrigada sim eu posso reventar um eu não revento se vieres para aqui eu não revento espera deixa eu abrir um último espera este é daqueles abriste um último PARA 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 os teus tis não são indo para lá ninguém os teus tis não são indo para lá ninguém UB não é pra ver preciso de munição de shotgun achei que acabou este lamar não é preciso de munição de shotgun eu preciso de rockets ok já tenho munição de shotgun Sai! Eu não estou aí para o City Set É... Help! Eu não estou aí para o City Set Eu vi uma ação de ele Oh my god, eu quase que morria Mano, eu quase que morria porra! Agora eu não me consigo matar Não? Eu não sei como é que eu estou aqui É que eu vejo o teu nome Qual? Você está por baixo do estádio Eu não estou! Parece que eu disse que você consegue me matar então Really? Ok É um desafio que eu aceitarei O que que é que você disse? Ta contra-a Ta contra-a O que que é que eu possession? Não sai, não sai, não sai! Oh my god... Não sai, não... Não, não sai, não sai, não vai Não sai! Não sai, não sai, não vai Não! Não! 3, 2, 3 4 e agora a X. Não sai! Ahn! 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 Não! Mas tu! Vola ai! Somou! Oh, é. Oh, é. Vai no... NÃO! Oh, mas não sigai... Ah, mas não toca sem atrasar nada... Perde, a que eu me entra? Mama, não digo eu que eu vou... O que quer ver!? Esperai! Não é que eu estou indo? Sinalizou! Para! Só que a graça como inicio... Ai, que.... Ai, meus granados! Esperai! Ai, ai! Vou na aganda vantagem! Vai, vai! Tu cai da água pra baixo é a tua amor... ... ... Que que treco é essa? Como é que tu estás? Obrigada, deste metodo com a vida não... Oh não Eu vou-te matar mano Eu dei edit pra que? Ah, mano, porra, porra Não, 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 não What the hell? What the hell? O que você está acontecendo? O que está acontecendo? Oh, pára, pára O que tu, pára, pára? Vai te parar Vai te parar Vai daqui Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá Tira nada Eu não sei como é que é que você está aí pra se sensual A gente acha que você está ali O que é que eu vou escrever? Eu queria que vocês virem. Mas um bom braço. Um braço que eu uso pra fazer coisas. Coisas minhas. Você escreveu? Não. Não. É que eu uso. O que é que eu uso? No! O que é que eu uso? Eu vou me matar, me matar. Eu vou me matar. Ai! Ai, 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 ai. Não! Sim! 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 Não! Dentro do coitinho! Vai vai! Por que que as skills não ta alvo assim? Por que que as skills não ta alvo assim? Lala Eu não vou ficar morrendo! Vamos matar! Não! Não! Não morrer, não posso matar! Não morrer! Não posso matar! Mas eu consegui Eu aposto que consigo chutar com uma bola de neve daqui Ah puto, oh god, não consigo subir Não vai jogar a... Não vai jogar a... Eu já não tenho materiais Parra, tu estás a jogar a porra Por que ia abaixar? Por que ia abaixar? Por que ia abaixar? Por que ia abaixar? Três aqui e o fogo Não abras Não abras Mano, olha para o teu material Olha para o meu material Olha o que material tenho Estou a... Outra carros! Não brilha uma carros Não bebes o chile Nããããããão Não podes bater a mãe Não, juro, não me faças isso Opa Vi por que não aconteceu Opa! 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 Só estou estrando alto Tá, tá empiado, tá empiado Eu nunca me cago o reclamo a treinar essa baixa Opa! 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 Estás aí a jogar a porra Mas estou a treinar Toma Não, porque agora estou a ficar a ficar aqui a treinar Quero ir fazer do orto Pô, está-me doer muito o pescoço Por causa do estrangulo que tu me fizeste Está-me doer muito o pescoço Ai, pô, está-me doer bem as costas Estou a ficar velho Estou a ficar velho Estou a ficar velho, vou precisar desta cena O que é isso? São pesos Pô, está-me doer muito as costas 10 Quando tu disse que podes-me vencer Quando alguém diz que eu sou no meu Fortnite Qual é a graça? Quando alguém diz que eu sou pro no Fortnite Eu não estou na partida Eu não estou na partida Já saí Por que você quer? Pô, que quer fazer duos? Bora Vamos tentar ter a nossa duo win first duo Solo win duo Não consegue sair da partida? Oh my god, tu estás a gozar Pô, não me digas que tens de reiniciar a porra do Fortnite Por favor Por favor Tu tens de conseguir sair da partida O que é isso? Você foi promovido a líder do... Por favor Por favor Por favor Por favor Dodun A Deixa De ite Engen كل C T Ver Eu estou morto? Des Eu já vi o vídeo ontem, ele está a perder os meus inscritos e quase ninguém vai ver o vídeo. Mas somos nós. Nós. Limpa o micro. Não vou ao. Ficou. Não não vou. Ficou. 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 3 4 4 4 Agora tilt 1 É um amorfador Não vai fazer um tiro Não vai fazer um tiro Eu vi um galaxy assim 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 Dá para ver do que eu me quero Eu não vejo Olha ele ali mesmo Eu vi palmas Olha vai ter que ir para o teto Eu vou mesmo Eu vou gente Rápido Gaste Eu vou cá para baixo Puta de baixo Olha ai Como é que estou lento? Ah estou com a bala Ai! E o de revenge meu Tá blind Ai morri Não sei Achas mesmo que eu vou ganhar aquela partida? Não Diz Não 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 Ai Sou parvalhão Parvalhão tipo Vai É É É É É É E O F7 é para carregar, é para começar a gravar, é o F2 Acho que já acabou Para ser sincero acho que não funcionou